Fala galera do Trocadilho FC, aqui quem fala é a Isa começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje um vídeo um pouco diferente, não vou mostrar só 4 lances dessa jogadora que está aparecendo aqui no título, óbvio não vou mostrar só 4 lances de Gabi Zanotti, eu vou fazer um vídeo contando um pouco da sua trajetória a história de Gabi Zanotti deveria estar colada no museu do futebol por quê? Porque a história dela é muito foda, por isso que eu vim aqui contar pra vocês um pouco sobre Gabriela Maria Zanotti Demuner vocês vão saber um pouco da sua história e um pouco da sua trajetória lembrando que eu não consegui achar todos os dados e todas as informações sobre a carreira dela porque é muito difícil encontrar isso no Google, mas eu tive a ajuda de Larissa a dona de um dos fã clubes de Gabi Zanotti, que é o Gabi Zanotti FC, tá aparecendo aqui na tela e também a ajuda do Matheus, que é a dona do portal Corinthians Feminino então eu quero que vocês vão lá no Instagram e sigam eles, sigam a Gabi Zanotti FC e sigam o Matheus do portal Corinthians Feminino Gabi Zanotti tem 33 anos e nasceu em Itaguaçu e desde muito nova ela já disputava campeonatos regionais com 9 anos de idade e uma curiosidade é que a mãe dela era companheira de equipe e olha que foda, você ir jogar bola e a sua mãe ser a sua companheira muito da hora, né? alô mãe, ainda dá tempo, hein? mas foi nas areias e no futebol de areia que ela começou a sua carreira profissionalmente e em 2003 ela saiu das areias e foi diretamente para o futsal onde ela disputou alguns campeonatos regionais e ganhou alguns títulos mas em 2005 eu acho que, pra mim pelo menos, foi um dos anos mais fodas da vida dela porque ela foi considerada a melhor jogadora do país jogando futsal ao lado de quem? do Rei Falcão já podia acabar aqui o vídeo, só nessa fala melhor jogadora do país ao lado do Rei Falcão meus amigos, ela não é uma simples jogadora ela é uma puta jogadora foda isso em 2005 mostra uma fotinha dela ganhando o título aí e mostra uma fotinha dela comigo e em 2006 a Gabi Zanotti começou a jogar futebol de campo foi onde ela viajou para os Estados Unidos e começou a jogar pelo time Kickstrike Lady Blues não sei falar direito, me desculpa, me perdoe e em 2009 a Gabi Zanotti foi convocada para a seleção brasileira ela ainda estava atuando pelo Kickstrike lá nos Estados Unidos e ela em uma entrevista do Papo de Concentra inclusive tá aqui na descrição o link do vídeo ela disse que foi pega de surpresa porque ela estava disputando um campeonato universitário e foi chamada para a seleção brasileira Falcão é uma jogadora muito foda mas agora falando um pouco sobre a sua carreira onde ela já jogou eu vou citar aqui alguns times e quantos anos ela jogou em cada time eu não tenho muitas informações como eu já disse para vocês, é muito difícil achar isso mas eu vou citar os times que ela já jogou e em 2011 ela foi para o Sun e em 2012 e 2013 ela jogou no Centro Olímpico e ainda em 2013 ela foi para o Kinderman mas em 2014 ela já voltou para o Centro Olímpico e em 2015 ela voltou lá no início ela voltou para o Santos ela jogou em 2016 no time do Tianjin e em 2017 no Jansu Sunin e em 2018 ela veio para o Corinthians que foi onde ela disputou o Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista e ela foi considerada no Campeonato Paulista a craque do campeonato e a melhor meia e estava no meio da seleção lá seleção do Paulista então ela jogou muita bola aqui no Corinthians ainda joga e espero que renove o contrato dessa jogadora pelo amor de Deus e também ela está concorrendo a craque do Campeonato Brasileiro a Gabi Zanotti aqui no Corinthians ela disputou 35 jogos sendo 30 como titular e fez 17 gols e deu 5 assistências e desses 17 gols eu vou citar 4 para vocês agora no nosso G4 são 4 gols importantes barra marcantes na história dela aqui no Corinthians e na quarta colocação eu queria dizer para vocês que é um gol assim, para mim pode ser considerado um gol marcante porque foi um gol de estreia foi um gol da estreia dela contra o São José então roda aí E em terceiro lugar ela fez um golaço na Vila Belmiro contra o Santos obviamente então roda aí mais um gol da Gabi Zanotti cruzamento Marcela vem de trás sobre essa bola Zanotti e bateu e fez gol agora na segunda colocação é um gol assim eu falo que esse é um dos gols mais importantes e decisivos porque o Corinthians havia perdido o primeiro jogo por 2x1 na semifinal do Campeonato Brasileiro para o Flamengo e no jogo de volta o Corinthians precisava ganhar com dois gols de diferença para poder sair aí com uma vaga na final então o Corinthians jogou foi para cima fez os dois primeiros gols estava 2x0 para o Corinthians inclusive um dos gols foi da Gabi Zanotti mas infelizmente tomou dois gols e ficou o 2x2 porém o Corinthians conseguiu fazer mais dois gols fez 4x2 e conseguiu sair com a classificação para a final então foi um jogo muito emocionante eu me lembro que eu estava assistindo aqui em casa e eu estava muito nervosa e comemorando gritando muito porque foi um jogo bem emocionante então roda aí o gol da Gabi Zanotti na semifinal do Brasileiro agora em primeiro lugar a medalha de ouro para a Gabi Zanotti para o gol mais importante eu não poderia colocar outro gol não poderia colocar um golaço não poderia colocar outro gol marcante ou algum lance dela a não ser esses gols porque são dois está a perna de 1x0 para o Taubaté e a Gabi Zanotti no final do jogo me mete dois gols e vira o jogo e desce de jogo para lá fala se não é uma jogadora foda então roda os dois gols de Gabi Zanotti e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pra encerrar esse vídeo com muita classe Eu vou citar aqui alguns títulos dela Pra vocês Os títulos dela são Ela ganhou os jogos Pan-Americano em 2015 Campeonato Paulista em 2011 pelo Santos Em 2016 ela ganhou a Liga NWSL da China pelo Tianjin E em 2018 ela foi vice do Campeonato Paulista pelo Corinthians E campeã brasileira Agora, acho que foi no último dia 26 de outubro E eu estava lá na final do Campeonato Brasileiro Se você não viu esse vídeo, tá aqui na descrição E eu ganhei essa camisa maravilhosa Que inclusive eu vou ter que achar as jogadoras pra elas assinarem Porque foi um dia muito marcante pra mim Onde eu chorei porque eu vi o meu time campeão Pela primeira vez do Campeonato Brasileiro Título inédito Duas palavras para vocês Parabéns E então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Porque foi um vídeo muito difícil de produzir Um vídeo muito difícil de montar o roteiro pra vocês Porque é muito complicado você achar um pouco sobre a história De cada jogadora feminina É muito complicado você ir no Google e pesquisar lá a história dela Pesquisar alguns títulos que ela teve e não encontrar Porque não tem essa informação na internet Onde se você pesquisar o nome de algum jogador do masculino Você encontra até o nome da bisavó do cara Mas do feminino você infelizmente não tem essa opção Então por isso que eu agradeço novamente aqui A Larissa do Gabi Zanotti FC Porque ela me ajudou muito nesse vídeo E ao portal Corinthians Feminino Que me mandou todas as informações da Gabi Zanotti Aqui no Corinthians Mandou os jogos, quantos gols, assistências Então por favor, eu quero muito que vocês vão lá Em forma de agradecimento E sigam essas duas páginas lá no Instagram E comenta que foi por mim Comenta aqui no vídeo também Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal E vai lá no meu Instagram pra gente conversar Que todo mundo que me mandar um direct Eu vou estar seguindo e respondendo Pra gente poder conversar sobre esses vídeos E claro, comenta aqui qual a próxima jogadora Você quer um vídeo sobre isso Demorou? É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo